A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou na última semana o reajuste tarifário anual da CEMIG, viu? É, que só dá notícia boa, né? Companhia Energética de Minas Gerais para todos os clientes. Para empresas, o reajuste é de 6,72%. Nossa equipe foi conferir o impacto do reajuste. E a reportagem está aqui, pode balançar. Na sala de informática desta associação prestadora de assistência social e sem fins lucrativos, são aproximadamente 20 computadores. O local funciona de 8 da manhã às 5 da tarde. A assistente social, Fernanda, explica que o gasto com energia elétrica da instituição chega a 2 mil reais todo mês. O Lar Fabiano de Cristo é uma instituição social filantrópica, sem fins lucrativos. E por ser um espaço enorme, a gente tem muita sala, sala de informática com ar-condicionado, a gente oferece cursos até na área da beleza. Então, a gente tem um gasto de energia. Essa mudança, esse aumento na conta de energia vai impactar de forma negativa. Porque esse dinheiro que a gente paga, a energia que vai pagar um valor mais alto, ele poderia ser inserido, injetado em outras ações aqui dentro da unidade. Então, a gente tem um espaço muito grande, a gente atende 100 famílias, 30 idosos no horário de 8 a 5 da tarde. Então, realmente é um gasto que vai pesar nossa meta-unidade. Para entender o valor da cobrança, uma empresa que paga 100 reais em energia elétrica passa a pagar 106 reais e 72 centavos, por causa do reajuste de 6,72%, o que pode impactar diretamente no valor final dos produtos e serviços. Ar-condicionado e secador de cabelo são os responsáveis pela conta de mais de mil reais em eletricidade deste centro de formação. Rosana precisa se organizar para não pesar no bolso do consumidor na hora de equilibrar as contas. A gente tenta não repassar 100% para o consumidor. Eu, por exemplo, eu tenho uma escola de cursos de beleza e tenho um salão. Então, são ar-condicionado, são três ar-condicionados, sete, oito secadores ligados ao mesmo tempo. Isso aí é um peso forte na minha planilha de custos. Então, agora, com esse aumento da conta de energia, eu não vou repassar os 6%, mas cerca de 4%, 5%, 3%, eu não sei ainda, vou ter que fazer uma planilha, mas alguma coisa a gente tem que passar, porque aumenta um pouquinho na energia, aumenta um pouquinho no transporte dos insumos. Cada dia você vai aumentando um pouquinho. Esse pouquinho acaba impactando lá no consumidor final depois, né? Os preços dos custos têm que aumentar, preços de serviço têm que aumentar, porque senão a gente não aguenta também, né? O gerente de tarifas da CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, esclarece a necessidade de reajuste e os percentuais que a concessionária precisa equilibrar no custeio e prestação de serviços para a população. Do valor que é pago na fatura do consumidor, é importante lembrar que apenas 25% fica com a distribuidora, com a CEMIG distribuição. As outras parcelas, os outros 75%, eles servem para pagar a compra de energia dos geradores, a transmissão de energia em alta tensão, os encargos setoriais e impostos. Sobre esses últimos, com destaque para os encargos setoriais, a gente tem observado um aumento muito grande nos últimos anos, por exemplo, subsídios para fontes incentivadas, fontes eólicas, fontes solar, que têm impactado a tarifa dos consumidores. Posso destacar também nesse reajuste o fim dos créditos de Piscofins, que são relacionados a uma ação judicial que a CEMIG entrou em favor dos consumidores em 2008, e essa ação foi julgada pelo Judiciário apenas em 2019, quando iniciou-se então, a partir de 2020, a CEMIG foi uma das pioneiras a devolver esses valores para os consumidores, uma ação no total de 6 bilhões pagos a mais de impostos pelos consumidores desde 2004. A CEMIG iniciou então essa devolução, sendo que o reajuste de 2020, 2021 foi zero, não houve reajuste em função desses créditos, só que esses 6 bilhões de devolução desde 2020 já se encerraram, já foram devolvidos completamente, de forma que esse desconto, ele se encerra nesse ano. Então, esse foi um dos responsáveis por este aumento. É, final das contas, aumentou, né? Aumentou. Essa notícia que eu tinha para dar.